Vamos cantar as ameiras, como é a lei de Cesariano Há no novo ano, há no novo ano, há no novo melhor ano Vamos cantar as ameiras, como é a lei de Cesariano Onde deve ser, senhor, é tudo a sua intenção Muita na razão vermelha, puxa o salto de jão Se o perfil do risco é perdo e é pra quem não quer cruzar Salto de jáquetes, como é ouro ano, há no novo ano, há no novo melhor ano Impramada na razão vermelha, puxa o vale, Cesariano Impramada na razão vermelha, puxa o salto de jão im Row abijah, puxa o salto de jão Impramada na razão vermelha, puxa o salto de jão Amém. Amém.